Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, não sabe sempre que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de fisicoquímica para a farmácia, facultando a sua aluna o seu direito de estando gravado e filmado e mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para remover-os na edição. Muito bem? Hoje nós vamos continuar o conteúdo sobre hábito cristalino em sólidos. Então, nós vamos ver na prática como que a estrutura dos sólidos na matéria pode influenciar diretamente sobre a funcionalidade ou de alguma propriedade que queiramos analisar, como é o caso, por exemplo, a atividade de você no curso da farmácia, que é a atividade farmacêutica de um dado medicamento. É assim. Na aula passada, nós vimos sobre, mais uma vez, as relações dos estados da matéria, nós vimos o que se trata dos sólidos iônicos e os sólidos moleculares, e também nós vimos que a natureza desses sólidos está relacionada com a forma que os elementos vão interagir entre si no estado sólido. Muito bem. É importante dizer que existe um ramo dentro da física e dentro da química que se chama cristalografia, que vai dizer para a gente mais detalhes relacionados ao estado sólido. Então, empregam-se técnicas do tipo espectroscópicas, como é o caso da difração de raio-x, em que a difração de raio-x, através de um efeito chamado de efeito Braque, você tem uma interação da luz acelerada na região dos raios-x, e você consegue tirar como se fosse uma fotografia do sólido, inclusive o sólido microscópico. Então, a gente consegue saber, pela difração de raio-x, a gente consegue saber algumas coisas que nós vamos discutir hoje na nossa aula. Então, isso é uma ciência. Leva-se muito tempo para que possa se entender como se faz o experimento em si, como se tratam os dados, como você interpreta esses dados. Então, não vai ser numa aula de física química fundamental que a gente vai detalhar mais sobre cristalografia. Mas, porém, eu acho importante que vocês saibam, pelo menos, o mínimo necessário para... não somente para o futuro de vocês dentro da universidade, mas também como, de certa forma, uma cultura geral cometida dentro das nossas disciplinas. Então, vamos lá. Quando nós tratamos de ordenação dos sólidos, nós estamos falando da forma em que os elementos vão se arranjar dentro do espaço. Então, quando nós queremos dizer dentro do espaço, nós estamos querendo falar do retículo cristalino. Sendo assim, você já deve lembrar que lá na tabela periódica vocês encontraram uma quantidade enorme de elementos, são cerca de 120 elementos, e as formas que esses elementos se combinam entre si são muitas. Portanto, se nós temos 118 elementos que podem se combinar, pelo menos potencialmente, entre si, imagine só a quantidade de sólidos que... somente sólidos que dali podem sair. Inclusive, não existem somente sólidos binários, como é o caso do coletivo sódio ou de outras estruturas. Você tem sólidos mais complexos, que envolvem a presença, inclusive, de não metais. Então, por conta disso, os sólidos, em geral, eles não são iguais. Quer dizer, eles não possuem a mesma ordenação microscópica. Então, o modo que os íons ou as moléculas vão se agrupar para formar um sólido vai definir exatamente a sua estrutura. Portanto, os sólidos que nós chamamos de cristalinos são aqueles que possuem características próprias, de modo que o arranjo ou a ordem molecular pode apresentar a estrutura do sólido como um todo. Da mesma maneira que nós podemos identificar, através de sinais únicos que nós temos, como a marcada dentária, como impressões digitais, o nosso próprio DNA, assim como nós podemos saber identificar uma pessoa através dessas informações biotípicas nossas, Da mesma maneira, os sólidos também possuem a sua identificação do seu DNA, por assim dizer. Então, esse DNA que vai representar todos esses sólidos, nós chamamos de célula unitária. Então, por que o nome é chamado de célula unitária? Porque significa dizer que é um arranjo entre os elementos que, se a gente pudesse repetir essa estrutura nas três direções, nós teremos o sólido tal qual ele existe na natureza. Portanto, é unitário porque é uma unidade, é um conjunto de elementos que consegue replicar toda a estrutura do sólido. E, por isso mesmo, existem milhares de células unitárias de diversos sólidos cristalinos, que dependem tanto das posições, dos átomos em si, principalmente, das posições, nós chamamos de posições atômicas, ou seja, a posição dentro do espaço. Nós temos também os ângulos de ligação e também nós temos uma coisa chamada de simetria, que são operações matemáticas relacionadas à posição espacial dos átomos em relação a uma dada referência matemática. Então, a gente consegue determinar a simetria desses compostos e a gente consegue tirar algumas conclusões. Então, como eu falei para vocês, o ramo da física e da química que estuda a estrutura cristalina dos sólidos é a cristalografia. Importa dizer que a cristalografia não é limitada somente a ciências físicas, mas também a ciências farmacêuticas. Porque, eu esqueci agora o nome da bioquímica norte-americana, chamada de Dorothy alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dela, mas essa pessoa, ela conseguiu fazer estudos cristalográficos de proteínas. Então, boa parte das estruturas computacionais de proteínas, enzimas, inclusive os capsídeos de vírus, as membranas e tudo mais de organismos celulares. Quem desenvolveu a metodologia para que se pudesse replicar ou estudar a estrutura cristalina desses materiais, esses materiais biológicos, hoje também essa pessoa, inclusive, ela recebeu o prêmio Nobel de Física lá nos anos 60. Então, essa jovem, infelizmente já falecida, mas, enfim, essa jovem trouxe um conhecimento inestimável para a bioquímica, porque, a partir das estruturas das proteínas, nós podemos hoje utilizar, por exemplo, um design de, por exemplo, um design racional de medicamentos. Você pode utilizar, por exemplo, a estrutura cristalina de uma cetil-colonesterase, que é uma enzima que nós temos aos borbutões dentro das nossas cacholas. Então, se eu quero um medicamento que vai atuar justamente naquele pedacinho da enzima, naqueles resíduos de aminoácidos, que ocorre justamente a lise da cetil-colina formando a cetil-colina formando a cetil-colina dá melhor a dizer, a cetil-colina formando colina com acetato. Então, isso acontece justamente porque existem certos compostos químicos que atuam sobre a enzima, como é o caso da beta-anilase, que causa problemas neuromotores, como é o caso da doença de Alzheimer. Portanto, se nós conseguimos replicar dentro de um computador a estrutura que não é simples de se estudar. Uma estrutura com a cetil-colina-esterase, nós devemos muito a essa jovem, porque eu esqueci o nome, Deus me perdoe, mas eu acho que vale a pena em sua memória falar sobre essa pessoa. Foi uma pessoa extremamente importante do ponto de vista metodológico na área da bioquímica e na farmacêutica. Então, a cristalografia não se limita somente à física e à química. Também, nós temos outras aplicações, como é o caso da geologia, geo, então terra, logos, conhecimento, geologia, conhecimento da terra. Então, boa parte desses materiais cristalográficos, nós também devemos aos geólogos, então boa parte do conhecimento de estrutura cristalina dos sólidos que temos hoje também foram desenvolvidos pelos geólogos. Então, falei para vocês, a difração de raios-x permite que possamos avaliar a estrutura cristalina dos sólidos como um todo. Então, existem seis células unitárias básicas, quer dizer, a partir dessas células, outras células podem ser desenvolvidas, vocês podem encontrar outras células baseadas nelas, que são as seguintes. Temos o triclínico, o monoclínico, o ortorrômbico, o tetragonal, o hexagonal, o cúbico. Então, o que é importante aqui salientar nas células unitárias, nas células primitivas, é que a posição dos átomos que são representados pelos vértices desses elementos, ocorre que você pode ter uma combinação entre cátios e ânions, e dependendo das suas propriedades periódicas, pode-se ter um arranjo espacial diferente. Então, nós temos no triclínico, nós temos exatamente o quê? Nós temos ângulos de ligações diferentes. Então, o que é um de ligação? Nada mais é do que entre três átomos, nós temos aqui um ângulo formado, porque nós temos aqui a formação de um ângulo e a posição relativa desses átomos formam ângulos que formam o triclínio. Então, o triclínio significa dizer que existem três partes que estão com ângulos, por isso que é triclínio. Nós temos também o sólido monoclínico, o monoclínico que é justamente um ângulo que é diferente de todos os outros são ângulos de 90 graus. Nós também temos o orto-rômbico em que todos os ângulos formam exatamente 90 graus. Então, orto significa dizer um ângulo ortogonal significa dizer 90 graus. Também nós temos o tetra, mas não sai, tetragonal que, apesar de ser também um estilo de célula orto-rômbica, ela tem agora não mais os lados iguais, mas sim, nada de diferença. Nós temos aqui um cubo e aqui nós temos um paralelopípedo. Professor, não é um cubo não. Todos os lados são diferentes. A, B e C. É, rapaz, agora que eu vi, tem um cúbico embaixo, né? É verdade. É verdade. Bom, obrigado aí pelo toque, meu jovem. Então, já a gente volta para esse ponto. Então, como eu ia falando, se é pelos ângulos que são colocadas as células unitárias, então nós temos a hexagonal, porque você tem seis ângulos, você tem pelo menos aqui uma formação de um hexágono no espaço. E agora sim, esse de fato é uma simetria cúbica, quer dizer, uma mistura cúbica, porque tem todos os lados iguais. Então, as arestas desse cúbico têm lado A, diferentemente do orto-rom, que tem arestas de tamanhos diferentes. são bem diferentes mesmo, mas é isso daí. Então, nós vimos sobre como os sólidos cristalinos podem se organizar, mas também existem os sólidos amorros. Então, vamos aqui mostrar um brevemente para vocês. um post no Instagram sobre física, física e sifano. É interessante mostrar o sibit. Vou colocar aqui a tela. Então, o que é que nós temos? Deixa eu fechar aqui. Então, o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui? Temos um sólido bastante. O negócio está truando. Vou fechar aqui a janela. Tchau! Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos algumas peças plásticas. formadas de polímeros. E esses plásticos são do tipo moldados. Então, você tem o que nós chamamos de PETs de plástico que vai ter a composição química do polímero que a gente vai desenvolver. Então, você derrete o plástico e você coloca em uma forma que vai ser prensada. E aí, o que acontece? Quando a gente olha a olho nu, a gente não percebe justamente as regiões de tensão causadas pela prensa. Então, como o plástico foi derretido e colocado dentro da forma de ser imprensada, a gente não percebe as deformações que existem na estrutura do plástico. Mas, quando a gente olha com uma lâmina polarizada, ou seja, essa lâmina não é do que um direcionador da luz em função de uma posição para colocar nessa lente, olha só o que acontece. Então, essas regiões que estão vendo aí de forma colorida representam justamente a posição e que há tensões na estrutura do plástico. então a gente não consegue enxergar isso de forma direta a olho nu porque a luz é difusa, ou seja, se espalha em todas as direções. Mas, quando a gente direciona a luz para um dado feixe, como é o caso da lâmina que é polarizada, a gente consegue ver esses detalhes. Então, qual a conclusão que a gente tira desse experimento super simples? Que nem todo sólido vai possuir de fato uma célula unitária no sentido em que a gente possa de fato permitir que essas estruturas se repitam nas três dimensões e que nós temos na verdade estruturas do plástico completamente diferentes entre si que a gente consegue enxergar justamente com essas situações que nós estamos vendo. Então, interessante mostrar isso porque nem sempre as coisas são o que de fato aparecem. Muito bem. Voltando. Voltando. Mais a chuva está com ânimo. então, voltando ao que nós estávamos falando, antes de continuar, se a chuva deixar também, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma coisa para perguntar, se vocês têm alguma coisa para falar. Por favor, fiquem à vontade. vamos continuar? Vamos continuar? Vamos ficar aqui Então pronto, qual é a necessidade, então, de nós pensermos como é que um sólido vai se estruturar no espaço? Vai ser justamente quando nós enxergarmos um fármaco, então os fármacos podem ter uma relação de sólidos com polimorfismos, quer dizer, com estruturas diferentes, ou simplesmente um sólido amorfo. Então, a depender de como você vai fazer o desenvolvimento do medicamento, claro que o fármaco aqui é um termo extremamente abrangente, convém sim, de fato, que você saiba como que a estrutura da substância vai estar colocada naquele sólido. Então, é muito comum, principalmente dentro da farmacotécnica, falar de polimorfismo, né? Nada mais é do que as formas, os morfos e polim, que são muitas, né? São as estruturas que um sólido pode ter em função desse medicamento. Então, você pode ter um medicamento que é solvatário, como é o caso dos hidrocloríticos, né? Aliás, os, perdão, tem um mais simples, é o... Pronto! Sulfato ferroso, né? Sulfato ferroso, ele é pentahidratado. Então, você tem uma molécula de solvente junto ao sólido, então nós chamamos de solvato, né? Ou então, um sal, como é o caso do... Inclusive, nós já conversamos sobre ele, que é o carbonato de lítio, né? Então, aquele é um cátion, tem um cátion, tem um ânimo. E também você tem moléculas que podem fazer alguma estrutura intermediária, que nós chamamos de coformador, né? Um exemplo disso é o chamado CTAB, que é um sulfato que está chamado brometo de cetil-trimetil-amônio, né? Então, uma molécula mais ou menos assim, tem aqui um CH3 nessa ponta e um brometo na outra. Então, qual é a utilidade dessa molécula? Você simplesmente estiliza o CTAB para que você possa fazer uma forma estruturada do sólido. Então, esse coformador é como se fosse um molde. Então, feito o sólido... Depois que você prepara o sólido, você acaba por fazer uma... Digamos assim, um molde e que você faz um aquecimento, por exemplo, um aquecimento dentro de um forro de mufa. Você consegue evaporar esse coformador. Então, você tem um sólido, né? O caso, por exemplo, das zeolitas, né? Então, os zeólitos sintetizados no laboratório, eles são sólidos que são ocos e que você consegue fazer uma... você consegue, inclusive, variando o tamanho desse coformador, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho do poro, né? Então, observe que o IFA, né? Que é o chamado... é o insumo farmacêuticamente ativo, né? Quantas vezes nós ouvimos falar disso, né? Da pandemia, né? Principalmente se tratando de vacina. Então, o IFA não necessariamente vai estar presente dentro do sólido, né? Também existem outras coisas que estão ao redor do IFA e vão dar mais ou menos estabilidade, vão aumentar ou diminuir a sua validade e assim por diante. Então, vamos para um diagrama interessante mostrando como você faz para classificar corretamente um dado composto, né? Então, você tem um composto químico, propriamente dito, em que você pode dividir em duas partes, ou numa estrutura externa, né? Ou forma ou hábito, ou seja, a forma que você vai apresentar esse medicamento, e a sua estrutura interna. E a estrutura interna dentro dos sólidos, nós já vimos, ou pode ser amorfa, sem qualquer... sem qualquer célula unitária, ou cristalina, ou seja, possui uma célula unitária. Então, você pode ter, nós chamamos de entidade única, ou seja, uma única molécula presente dentro desse sólido, que aí é formado o polimorfismo, ou seja, um só composto pode ter vários formatos diferentes, e formatos aqui em termos moleculares. Ou então, podemos ter os chamados adultos moleculares, né? Então, o que é um adulto, nada mais é do que juntar dois ou mais reagentes para formar um único produto. E aí, você pode ter que nesses adultos, podem ter solvados ou compostos de não inclusão, né? Então, essa é a forma que você faz para classificar os sólidos dentro de um farma, e como é que nós temos isso na prática. Então, dentro do farma, ou seja, o farma aqui sendo o produto final, dentro da sua composição, na sua apresentação de medicamento, vai depender, como nós já podemos imaginar, da sua composição. Sendo assim, o modo que os ingredientes de um medicamento estão ali colocados, vão afetar diretamente na estrutura química do composto. Então, é justamente o que nós chamamos de polimorfismo. Então, o que de fato, quando nós temos um polimorfismo dentro do medicamento, como é que isso na prática se realiza, né? Então, vocês estão vendo aí uma molécula, eu esqueci o nome dela, mas já já eu coloco aqui, vai ter o próximo site para eu identificar essa molécula. Então, veja só. Nós temos aqui uma molécula com muitos grupos funcionais, nós temos aqui uma cetona, temos aqui um éster, éster não, na verdade, uma amida. Então, nós temos uma amida bem aqui, e aqui nós temos um éter, e aqui nós temos um grupo que nós chamamos de imidazol. Imidazol? Imidazol. Ah, imidazol. Isso, isso, isso. Então, o grupo imidazol, ele é um grupo, inclusive, que está presente na cafeína, e vocês percebem que nós temos aqui quantidades de grupamentos polares e apolares. Portanto, a adição de outros compostos, como o talco, o amido, o ósseo de silício e tantos outros, pode interferir não somente na estrutura do composto, mas também nas suas propriedades fisicoquintas, ou seja, o ponto de orvalho, temperatura de fusão, ponto de ebulição e assim por diante. Então, a adição desses compostos altera completamente a forma que o medicamento é atuado dentro do nosso organismo. Então, como é que nós chamamos, então, essa atuação da molécula dentro do nosso organismo? Nós chamamos de biodisponibilidade. Então, existe uma relação ótima entre a concentração do medicamento dentro do nosso organismo e a função do tempo. Portanto, a quantidade e a velocidade na qual o princípio ativo vai ser absorvido e, consequentemente, e, consequentemente, tornando-se disponível na atuação, no ponto-chave que o medicamento deve atuar, nós chamamos, então, de biodisponibilidade. Então, a biodisponibilidade vai depender da forma como o princípio ativo ou o fármaco que vai estar disponível para a absorção do organismo. Então, mais uma vez, quando nós falamos de biodisponibilidade, estamos falando da quantidade de medicamento necessário dentro do nosso plasmo sanguíneo, que vai ser justamente a concentração terapêutica daquele medicamento. E, assim, nós temos essa molécula... Poxa, se eu tivesse colocado o nome... Então, mas tudo bem, eu coloco para vocês quando eu passar os slides, tá? Então, esse medicamento... Observem que nós temos aqui duas estruturas. Nós temos uma estrutura relativamente planar na forma C e, na forma dita A, nós temos moléculas como se fossem folhas, né? Uma do lado da outra. O que é interessante observar nesses dois tipos de apresentação. E a forma que a molécula vai se colocar dentro do medicamento vai afetar diretamente na biodisponibilidade. Então, se nós sabemos que as interações intermoleculares elas são muito dependentes da distância, então quer dizer que se tivermos moléculas muito próximas entre si, a tendência é que num processo que a gente estude a biodisponibilidade, o medicamento na forma A vai estar pouco disponível. Por quê? As distâncias intermoleculares são muito próximas e você não consegue, de fato, ter o medicamento efetivamente funcionando no alvo a ser colocado. Enquanto que na forma C nós temos moléculas mais afastadas. Lembrando, né? Que aqui é angstrom, né? Então, esse A com essa bolinha em cima nós chamamos de angstrom. E o angstrom equivale a 10 a menos 10 do metro, ou seja, 0,1 nanometro. Nós estamos falando aí de um décimo de bilionésimo de metro. Então, é muito pequeno. Portanto, qualquer distância maior ou menor vai influenciar diretamente na biodisponibilidade do medicamento. Então, vejam vocês, nós temos uma diferença bem grande ainda em termos moleculares entre as formas A e C. E essas diferenças causam um efeito que é na diminuição ou no aumento da tal da biodisponibilidade do medicamento no organismo. Certo? Uma outra forma, né? Eu achei essa mais interessante ainda, né? De você observar como essa molécula pode, de fato, estar de uma forma ou de outra é justamente utilizando a microscopia. Então, a microscopia nada mais é do que um ramo das ciências em geral que aplica métodos que envolvem a luz. Então, a microscopia ótica nada mais é do que você enxergar de forma ampliada coisas que são que a gente não consegue enxergar a olho nu. Portanto, numa microscopia ótica a gente consegue pegar uma outra molécula, como é o caso do Carvedilol, que é uma molécula... Eu acho que deve ser essa molécula, inclusive. Não, acho que é outra molécula. Então, acho que, se não me engano, deve ser uma essencial, mas tudo bem. Muito bem. Então, imagine que o Carvedilol possua um... 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 in vitro, né? Possua uma efetividade farmacêutica e aí você vai estudar a forma que essa molécula é encontrada. Ou você pode encontrar de forma mais agregada, então, como se fosse aqui agregada. Então, essa estrutura desse sólido permite mostrar pra gente que nós temos uma molécula, de certa forma, arranjada de forma planada, em pilhas, né? Enquanto que o outro formato permite que você enxergue esse, digamos... esse formato estrela, né? que é uma outra... uma outra conformação, né? Um outro formato da molécula que vai estar presente dentro de um composto. Portanto, é... tudo isso e mais alguma coisa vocês verão lá na farmacotécnica, mas lembre-se que quem de fato vai ordenar e vai de fato direcionar a estrutura química do medicamento vem com a sua forma final vai ser a forma que essas moléculas vão interagir entre si. Portanto, tudo dentro da química é relacionado a interações intermoleculares. Na farmácia, não se é diferente e aí nós vemos que de fato nós temos uma diferença da tal da biodisponibilidade justamente pela forma de interação entre as moléculas. Bom, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, tudo bem até aqui? Não vou fazer perguntar, por favor, fique em ato. De vontade. Muito bem. Então, continuando, se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês podem interromper. Muito bem. Então, se a gente consegue determinar inclusive a estrutura dessas moléculas em função das imagens que elas podem nos dar, como é que então podemos fazer de fato essa caracterização? Então, nós utilizamos técnicas das mais variadas possíveis. Então, nós podemos ter técnicas técnicas para acompanhar a reação, técnicas para obter dados experimentais ao longo do experimento ou depois que o produto é formado. E como esse tipo de coisa ocorre? Justamente quando nós fazemos a relação entre alguma propriedade física da matéria, então pode ser a decidade, condutividade, absorvância, condutividade térmica, condutividade elétrica, diferente potencial elétrico, corrente elétrica e assim por diante, quando a gente correlaciona essa propriedade física com a concentração, ou seja, concentração mal por litro, trans por mal ou assim por diante, nós podemos de fato caracterizar essa reação ou esse composto em questão. Então, eu vou passar para vocês, depois da aula, vou subir para vocês esse material que fala justamente sobre o estado sólido dentro da indústria farmacêutica, que eu acho que é um artigo interessante para vocês, inclusive, por esse artigo que eu me baseei nesse e outros que eu me baseei para esta aula, certo? Então, vale a pena vocês darem a olhada nisso, vai ser importante para vocês no futuro. Eu não sei se vocês têm química analítica ou instrumental, mas se vocês tiverem, faça, porque vocês vão ter contato com algumas das técnicas que a gente utiliza no laboratório para que a gente possa fazer esse tipo de caracterização. Também, eu vou passar para vocês esse artigo sobre polimorfismo na produção de medicamentos, que dá mais detalhes sobre o que nós falamos aqui na nossa aula. E é isso. Bom, vocês têm alguma coisa para perguntar? Alguma coisa? Uma dúvida? Um questionamento? é química analítica instrumental? Isso, instrumental. O que eu entende é a química que vai estudar os instrumentos. Então, é por isso que é instrumental, entendeu? Eu acho que eu fiz experimental com a Vanessa. Não, experimental é outra coisa, né? Mas é instrumental. Sim, sim. Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Nós falamos hoje sobre o estado sólido. Na aula que vem nós vamos falar sobre o estado líquido. E vamos falar bastante sobre viscosidade e como nós conseguimos fazer medições de viscosidade, além de enxergar microscopicamente como é, de fato, a viscosidade dos líquidos. Certo? Bom, então era isso que eu tinha para falar para as vossas neoprostéticas pessoas. Vou aqui interromper na gravação. para as vossas para as vossas